Olha a Polícia Federal deflagrou a Operação Terabyte que busca prender criminosos que agem na internet com o intuito de armazenar material de abuso sexual infanto-juvenil Bando de pedófilo, tarado, desgraçado, vagabundo Ao vivo, vamos falar com a correspondente Verônica Costa que traz mais informações Verônica, boa tarde, tá com você, vamos lá Oi Beto, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral nesse momento Olha, essa operação foi deflagrada em todo o território nacional A Operação Terabyte foi intitulada com esse nome devido à quantidade de conteúdo pornográfico infanto-juvenil que essas pessoas armazenavam e compartilhavam Dos 141 mandados de busca e apreensão que foram executados em todo o território nacional Dois deles foram executados na região norte do estado do Piauí nas cidades de Bom Princípio e Cocal Momento que uma pessoa foi presa pela Polícia Federal porque foi encontrado o material criminoso no computador dessa pessoa A respeito do assunto, eu conversei com o delegado da Polícia Federal aqui da cidade de Parnaíba, o Davi Sobral Foi dado o cumprimento de mais de 140 mandados de busca e apreensão com a finalidade de reprimir esse tipo de crime envolvendo aí o material de abuso sexual infantil Aqui no estado do Piauí, a Delegacia de Polícia Federal de Parnaíba dando continuidade aos trabalhos que já vêm sendo feitos na Superintendência Regional da Polícia Federal do estado do Piauí A gente deu cumprimento hoje a dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Bom Princípio do Piauí e Cocal da Estação Durante o cumprimento de um desses mandados foi realizada a prisão em flagrante de um dos investigados pelo crime de armazenamento de conteúdo envolvendo abuso sexual infantil Os materiais apreendidos hoje vão ser objeto de análise e a depender do que for angariado com essas análises podem haver novos desdobramentos E inclusive aqui fico alerta para os pais sobre a necessidade de monitorar o que os filhos vêm fazendo tanto no mundo físico e virtual para evitar que essas crianças, esses adolescentes eles venham a ser vítimas desse tipo de abuso Olha, como coloquei antes, a operação que foi intitulada aí como terabyte, ela está relacionada à grande quantidade de material que foi localizado pela Polícia Federal que contou com a participação de 750 policiais e também com o apoio da Polícia Civil que trabalha nesse tipo de investigação nessa linha além da agência de investigação interna da Embaixada dos Estados Unidos Os números apontam ainda que entre dezembro de 2023 a agosto de 2024 a Polícia Federal, ela cumpriu 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes de cumprimento dessa forma, a Polícia Federal, ela reforça o comprometimento com várias áreas da segurança e executando e punindo a quem deve punir